A chuva que caiu em todo o estado de Sergipe. Nossa Senhora do Socorro, o drama, o povo no ar. Olha, aqui em Nossa Senhora do Socorro, muitos pontos de alagamento, principalmente aqui na Pia Benta. Você que tá circulando aí, como é que tá a situação? É uma porcaria aqui, velho. Mesmo no bagacete aqui, há água toda hora aqui, onde a gente anda, tem água. Se não andar de bicicleta pra manhar os pés, mesmo muito de água aqui, mesmo na rua. Aqui é morador, aqui é muito tempo, sabe como é a bagacete que tem aqui. Ah, vou comentar, mercearia que tem a mercearia aqui, ninguém vem comprar nada, porque a bagacete é cheia de água aqui, ó. Olha como o carro anda lá, olha lá, vem lá. Tá bom então, olha, mostrando aqui o seguinte, essa mercearia aqui, como ficou, ilhada, não? Ilhada, praticamente ilhada, olha a situação, mostra aqui, Guarani. A situação em que ficou esse estabelecimento comercial. A senhora que é a proprietária? Aí tá difícil o cliente vir até aqui, né? É, é verdade, a gente não tá vendendo nada, porque eles não vêm, não vêm ninguém comprar nada aqui. Porque tá demais aí, é uma vergonha, né, pra o prefeito. Olha só a situação, de todos os lados aqui, água. Tá difícil, amor, a situação aqui, meu? A situação tá muito difícil, já aumentei aí um pouco, aí. Aumentei um pouco, aí, a garagem, e até hoje fica enchendo aí, e tudo. Pode vir nessa outra rua aqui, pra vocês verem como é que tá aqui. Tá difícil pra gente ir até aí, amigo. Você tá de sandália? É muito fácil. Vamos por aqui, por dentro, fica mais fácil. Vamos tentar ir por aqui, pra mostrar, né? Porque aqui também, olha só. Olha a situação dessa outra rua aqui. Olha a situação dessa outra rua, inundada também, e muitas casas ilhadas. Olha, nós estamos na Travessa B1, aqui na Pia Beta. Olha a situação, como é que tá. Esse ponto mais alto aqui, dá pra caminhar, mas aí no meio da rua, o alagamento. De um lado ao outro, e os moradores vão na bronca. Olha esse cidadão aqui. Opa, outra, olha, tudo inundado aqui. Vai secar um pouco mais, sabe? Mas toda vez que chove é assim, é essa mesma, essa aqui, olha. Toda vez que chove é isso aqui, olha. Essa aqui é a Travessa B1, e essa rua aqui? G4, rua G4. Rua G4. Toda vez que chove é essa aí, olha, que você tá vendo aí. Lá no Socorro, porque isso aqui tá pra ventar, tá calçado, não sei o quê. Chega aqui é assim, chove. Essa mesma coisa que você tá vendo aí. E o povo na lama? Na lama, aí é rato, esgoto, barato, contaminado aí. Tudo misturado. Tudo junto. Essa é a situação aqui dos moradores da Pia Berta. A situação é ruim, olha só, essa rua aqui, em que condição se encontra. E agora, nesse momento, de acordo com os moradores, não tá chovendo, a água tá escoando. Imagina no horário de pico de chuva. Bom, eu estou aqui na rua F, loteamento São Vicente e Nossa Senhora do Socorro, e a situação é essa. Olha, a rua totalmente inundada, muita lama, e resultado, as pessoas que moram aqui pra baixo, olha só a situação daquele homem ali, pra vencer a lama, teve que colocar uma bota, né? Olha só a situação daquelas pessoas que moram ali, muita lama e muita água. Essa é a situação aqui. Olha lá. Que situação é essa de vocês aqui, rapaz? É precário, a gente tá nessas condições aí, e graças a Deus, Deus mandou essa benção de Deus aí, que fez essa chuvinha. Nós estamos aí, o comércio aqui é parado desse jeito, por causa disso aí. Agora diminuiu um pouco a chuva, escoou um pouco. Escoou, agora de manhã, quando corre, é aqui por cima. E o seu comércio aqui é prejudicado? É prejudicado, né? Ninguém vem comprar nada, vai arrodear por lá, e para outro comércio não vem pra quê? Pra juízo pra você? Pra juízo pra nós, né? E pra todo mundo, né? A comunidade todinha nessas condições. Ok. Daí, portanto, a situação aqui no loteamento de São Vicente, o negócio aqui tá brabo, hein? Olha só, é muita lama que desceu aí desse terreno, que tá fazendo a compactação, e aí a lama desceu pra cá, inviabilizando as pessoas até saírem de casa. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.